A queda, viu? Tanto para a queda é bom? Eu vi que tá rio estranho. Nossa, ela ia cair, meu Deus. Eu tô tremendo. Meu Senhor Jesus Cristo. Que perigo. Mô, eu tô tremendo, meu Deus. Puxa, fome, lhe. Eu já puxei. Mô, se não fosse para a queda, ó. Aquele barulho estranho. Tu viu? Quando eu tava caindo, eu tava chula, viu? Mô, lá na estrada. Meu Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora. Mas vai cair calmo, né, Mônica? Vai cair devagar, menina. Ai, Senhor. Meu Pai. Vamos de lá, Mônica? Galera, eu sei que esse grupo aqui é um dos mais brutos de cirros. Fui eu que fundei esse grupo há alguns anos atrás. Vou mandar uma mensagem breve aqui, porque meu telefone não tá parando de tocar. Decolei e saí da Cubex no Alfa, transição EVPAD. Chegando em Cubex, próximo agora pra nivelar. Eu tive uma perda abrupta de potência. Tava com 80 e poucos por cento de potência. 88, 85. E aí foi pra 30%. Punhetei a manete, nada. Mistura rica. Bomba ligada. A bomba já estava ligada, né? Eu não desliguei a bomba. Só desliga a bomba depois que eu nivelo. Mas mesmo assim, ciclei a bomba. Desliguei, liguei, desliguei, liguei. Troquei de tanque, nada. Vibrando muito. E... Declarei meio-day, tentei voltar pra Pampulha. Mas na hora que eu vi que eu tinha acabado de fazer a curva, eu tava a 5 mil e poucos pés. E eu tava a 5 minutos da pista. Eu não ia chegar. E... É uma decisão foda. Porque... Raramente eu tiro o pino do paraquedas. E hoje eu tirei o pino. E eu tirei o pino do paraquedas antes de decolar. E graças a Deus eu olhei e falei que não ia chegar e puxei o paraquedas. Avisei os passageiros, cortei o motor, puxei o paraquedas. Estamos todo mundo bem, graças a Deus. A máquina tá... Só com danos materiais. Mas mesmo assim a máquina também não quebrou muito não. Pousamos num local que é bem difícil de acesso. Os bombeiros não estão conseguindo nem descer com o helicóptero. Mas só pra acalmar todos aí. Era eu que tava no comando e tá todo mundo bem. Sim.